Os deputados federais Paulo Pimenta e José Guimarães visitaram hoje o ex-presidente Lula. Logo depois eles desceram aqui na vigília e falaram que Lula está muito animado para o lançamento da pré-candidatura no dia 27. Paulo Pimenta e José Guimarães também falaram sobre a aprovação por Fachin da visita da comissão externa da Câmara dos Deputados à Polícia Federal. De acordo com ele será realizada na terça-feira às 10 horas da manhã. Representantes das fundações ligadas aos partidos PT, PDT, PSOL e PCdoB fizeram hoje um debate sobre a conjuntura política nacional aqui na Vigília Lula Livre. Hoje foi realizada uma atividade muito interessante aqui na Vigília Lula Livre. As pessoas pintaram suas mãos e fizeram marcas em um cartaz que será entregue ao ex-presidente Lula.